Eu vou ser pra você Segura a calma chegando Vamos, galera E se eu me mandei um curinho, vai Eu já soube, meu pai, meu pai, meu pai Eu já soube, 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 meu pai Alô, galera, do Amaragim Notícia, Vitor Santos aqui Passando pra ser que eu toco logo com vocês Tamo junto, valeu Chega do trabalho, como compensa Que eu não vou ainda assim Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pé no seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era o que é das isso Eu era só um assim Uma distração Um pouco era a sua direção O nosso combinado era não Quem sabe diz o que aí Olha que tá sentindo a falta da canabá Amor e se mentir Amor e se mentir O cheiro de amor no ar E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto